Ela nasceu em 14 de setembro de 1983, em Londres, Inglaterra. Desde pequena ela escutava bastante música, mas o que ela mais gostava era do gênero jazz. Depois de um tempo ela começou a fazer suas músicas e começou a chamar bastante atenção, principalmente por sua voz. Depois de um tempo ela começou a fazer alguns shows e começou a chamar bastante atenção, até que a empresa 19 Entertainment chamou ela para fazer algumas músicas. Até que em 2003 ela lançou seu primeiro álbum, e em 2006 ela lançou seu segundo álbum. Só que aconteceu alguns problemas na vida dela e ela começou a se viciar em drogas. E infelizmente ela faleceu em 23 de julho de 2011, em Londres, Inglaterra. E se você já percebeu, estou falando da Amy Jade Winehouse, ou simplesmente Amy Winehouse. E o resto é história. E o resto é história.